A caravana do Viva Cidadão chega à unidade prisional de Davinópolis. Entre outras ações de reinserção social, promove a regularização de documentos básicos dos detentos. Mesmo estando presos, eles têm o direito a documentos, eles se sentem como se eles não existissem. Então, por isso a gente achou importante, entramos em contato com São Luís, e vimos essa necessidade deles estarem vindo, o Viva Cidadão, onde vocês estão constando aqui, para estarem tirando esses documentos deles. O processo é rápido e com entrega imediata. Aqui são solicitados CPF, RG, carteira profissional e reservista. E em alguns casos, a certidão de nascimento. Os documentos são encaminhados à assistente social, que repassa para os internos em menos de um dia. Criado pelo Conselho Nacional de Justiça e executado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, com a parceria entre a CEJAP e a Caravana do Viva Cidadão, durante nove semanas, o programa percorrerá diversos municípios do Estado. A caravana permanece cerca de uma semana em cada cidade. Em Davinópolis, não serão necessários mais que três dias, devido ao reduzido número de internos com necessidade desse serviço.